O governo do estado anunciou um repasse milionário para a prevenção de desastres no município de Blumenau. Moisés Stucker, esse anúncio vem em parceria com o BRD. Qual é o valor que está previsto? Bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas. Bom dia para você, bom dia a todos. Governadores, esteve aqui na cidade de Blumenau, uma agenda bem extensa, dois dias, segunda e terça-feira de muitas visitas, e anúncios milionários aqui na cidade de Blumenau. Vamos começar pela agenda de ontem. Foram dois contratos que somam cerca de R$ 68 milhões junto ao BRDE, que vão possibilitar investimentos a longo prazo na infraestrutura aqui da cidade de Blumenau. O primeiro contrato, um valor de R$ 50 milhões, destinado para estudos técnicos, obras de drenagem, macro-drenagem, contenção de encostas e prevenção de desastres em áreas de risco. Já o segundo contrato, no valor de R$ 17 milhões, destinado ao apoio de projetos na área de mobilidade urbana, com pavimentação e qualificação de vias, drenagem e sinalização viária aqui na cidade de Blumenau. O governador, inclusive, aproveitou essa oportunidade, quando aconteceu esse anúncio no Salão Nobre ontem, por volta do meio-dia, na prefeitura de Blumenau, para repassar também o recurso, anunciar a edição do GESC e do Parajasque aqui na cidade de Blumenau e anunciar o repasse de recursos, R$ 400 mil para o GESC, que são os jogos escolares, e R$ 700 mil para o Parajasque, que são os jogos escolares de para-atletas aqui, que vão ser realizados também na cidade de Blumenau. Depois disso, o Jorginho Mello e os secretários estiveram presentes no painel que se chamou a Nova Economia Catarinense, realizado no auditório da CIB, que é a Associação dos Empresários aqui na cidade de Blumenau. Na ocasião, então, o governador e os secretários deram um panorama de como estão as ações nas rodovias, ações de segurança, as barragens, tecnologia e inovação, além de dados sobre indústria, comércio e serviços aqui no estado de Santa Catarina. Inclusive, a presidente da CIB, Cristiane Burger, entregou para o governador um documento com solicitações da Associação de seus 900 associados para as demandas apresentadas, principalmente relacionadas às barragens do Alto Vale aqui do Itajaí, já que ano passado a região toda sofreu muito com enchentes e cheias. Encerrando a agenda do governador, Jorginho Mello esteve na FURB, a Universidade Regional de Blumenau, onde participou de uma roda de conversa sobre a questão da universidade gratuita, um programa que está acontecendo aqui no estado de Santa Catarina, está beneficiando milhares de estudantes no estado. E também, só para a gente relembrar, além disso, na segunda-feira, Jorginho Mello esteve no aeroporto regional de Blumenau, o aeroporto Quero Quero, anunciou também investimentos de R$ 2,5 milhões para o balizamento noturno da pista, para que se promovam voos noturnos, principalmente aqueles voos que trazem órgãos para o transplante no Hospital Santo Isabel, aqui na cidade de Blumenau, e anunciou também outros investimentos importantes na área de infraestrutura aqui na cidade. São investimentos aí, viu, Lucas? Eu estava fazendo as minhas contas. Desde o ano passado para cá, o governador Jorginho Mello já esteve 12 vezes aqui na cidade de Blumenau e anunciou aí cerca de praticamente R$ 100 milhões de investimentos em parceria do governo do estado com a prefeitura aqui para diversas obras em diversas áreas aqui na cidade de Blumenau, Lucas.